Esse rapaz que eu vou mostrar agora é um blogueiro famoso, ele tem mais de 16 milhões de seguidores na internet. Área dominada pelos traficantes, uma câmera escondida e várias ameaças. Olá pessoal, agora o jogo está em português e por isso nós vamos falar em inglês no vídeo, mas a legenda Z vai estar em português e é só isso. Sim pessoal, bem-vindos a um outro vídeo. E só um minuto, eu preciso clicar meu mouse no jogo, agora a gravação está ok. Bem-vindos a um outro vídeo. Bem-vindos a um outro vídeo. Bem-vindos a brincar. Bem-vindos a brincar. Agora eu vou jogar a missão para matar alguém no jogo, como as outras missões. Sim pessoal, nós amamos GTA. Eu não sei como falar essa missão. A missão é Indopescar. Sim pessoal. Uou, a careca está saindo. Oh, porra. A careca está saindo. A polícia. Acheca está saindo. A espada. A espada. A espada. O amante. A espada. A espada. A espada. A espada. A espada. Black Mamba em... 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 Black Mamba! Black Mamba! Black Mamba! Black Mamba! Policial falando ai! Eita a porra! Caralho! Bate na Black Mamba! Olha o Paulo Cabrando! Esse é o Fernando Carlotto aqui no chão. Caras, 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 caras... Nesses dias eu... Flashback! Bem-vindos a mais um vídeo de Kikass. O melhor canal de jogos de jogos de Youtube. O melhor canal de jogos de jogos de Youtube. Vídeos, jogos... Sim, pessoal. Eu amo mãos. Eu amo mãos? Você ama a mãe? Você ama a mãe? Oh, porra! Sim, sim, pessoal. Eu amo cães. Eu amo cães. Cães, cães e mãos. Um outro cães no meu cães. Aqui nos comentários do vídeo... Vocês precisam de... Cães nos comentários do vídeo, pessoal! Cães... Vem nos comentários! 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 Se você não é um fã que fala can... Vem me perder minha mart Nation. Descuba-lhe. Vem nos comentários... Vem nos comentários... Fiqueicil. Vem nos comentários... Vem nos comentários!!! que referência oh guys i love zelda i love cans i love cox and moms and mom cox mom cox i love cox of mother and she's cox too barco de policia um barco de policia oh nine nine seven guys nine seven the year of i born there can we stand the whole episode of this uh i don't know i don't i don't think yeah yeah julian yeah yeah in japanese my name is julian oh fuck yeah yeah yes we understand you look at the pedras julian's your father's father's father look at the pedras sumindo look at the cutscene look at the cutscene what the that's me that's me fishing in in zelda cheers of the kingdom dano what the fuck is dano bro day day no day no emotional dano oh i love the crisis bro i love cox i love that you love cox mom's crisis a lot of money a lot of money a lot of money ali em cima a lot of money we have we have 22 trilhões how much how much how much how much how much 20 22 billion dollars 21 billion reais i i need to kill this motherfucker kill the black horse i need to kill i need to kill i need to kill all the black black people oh look at the sage bro gara from the yeah 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 you fucked up dude the barco is broken which is oh shit the the fuck bro the 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 bar of day no it's oh Holy shit! Kill the black guy. Every day I... There's a black barco! Every day I kill a black guy in the woods. Every day I kill a black guy in the cox. In the cox. Black cox? Black dinos? Dino cox? Dino monks? Rose, what's happened to cox days? Cox day? Missal fracassada. Circo de Soled. Yeah guys, yeah guys, I love gringos. I love moms, I love cox, I love everything. Gringos, gringos cox, dino gringos, gringos crisis. Dingo, dingo jingles. Dingo jingles. I love steel cars. From black guys. Because when I steal cars from black guys, the police don't come behind me. Because they are white. Epic moments from games. Epic moments. The car controls are worse. It's not that it's not that it's not that it's hard. It's just that it's hard to... It's too hard to... It's too hard to... To... To dirigir this car. O controle de carro é pior. É a pior coisa em este jogo. Não, não é a pior coisa. Pessoal. Pessoal, madaf***. Eu tive a polícia em meu trás, mas eu sou branco. O que é o branco? Os caras negros no jogo. Não há caras negros. Eles estão no jaleiro. Eles estão no jaleiro. Ou mortos. Spray Beetle, o branco. O que é o jeito conceitual de atrapalhar? É rar, cara. Pessoal, madaf***. O que é o Alpreazolander? Eu não sei. Vamos. 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 Alpreazolander. Oh. 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 Now you're high on drugs. Oh. 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 Meu Deus! É o mesmo poder do... Prince of Pelotas. Não, não, não. O mesmo poder do... O que é o personagem do nome? O que é o cara do nome? O que é isso? Trevor, Trevor, Trevor. Trevor. De Raptor Out of 5. Sim. Out of the best games ever made. Yeah, one of the best games ever made. Travis Beacon. Travis Beacon? Trevor, Trevor's... Oh, look to the pescoço from Trevor. He's writing, come. Come? This is my kingdom, come. Come. This is my kingdom, come. Come. Yeah, yeah, guys. I love... I love this channel. I love this channel. I love this channel. You love this channel? You love Cox? You love Black? You love Dino? You love Moms? Yeah, guys. You love Gringos, too? Dino Cox? I love Black Lives Matter. I'm not... I'm not a fan. I'm not a fan. You love... I'm not a fan, too. I'm not a fan, too. All my fans, it's going to suck my ass. Suck your ass? You love ass? gays you love as gays I love gays bro gays, you love cox, you love gay cox dino gays another day in gin another day in gin chungai 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 levantando a lot of pesos A lota de peso, vai pra mim. Ai, não é, eu tô fazendo mal, cara. Tchungai, Tchungai. Nascente, ele é um braille soldier. Tchungai levantando a lota de peso. We're friend, tá ligado? E aí... Aí, o cara não conseguiu... O cara não conseguiu levantar todo o peso que ele tava fazendo, né? Que ele tava fazendo agachamento terra com coisa. E aí, o amigo dele deu uma encoxada nele. Mó gay, cara. Aí, agora, de hoje em diante, eu olho pra eles e falo... Eles são gays. So, you don't love gays? Yeah, guys, I love cox, I love cum. I love cum. E uns gays. E uns gays. E uns gays, gays, anpasário... E uns assos. E uns assos. E uns gays. E uns rap So, op, bom tempo, vamos. Não, não, é a vagina. É a vagina. Então você quer que sua vagina? Não, mano, eu amo cox, mano. Eu amo cox e LGBT fãs. E LGBT fãs. Eu morri. Eu morri. Eu amo cox, eu amo cox. 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 No sexo. No sexo Jesus. Jesus, cox. Sexo Jesus, sexta feira santa. que o da black the black mamba que o de black de black barco que o de sonho de bitch what the fuck is a white guy in a black barco because he's not a he's not a preconceito um deus cláudia ai eu não tenho uma arma vai no soco só vai na arma que não se garante no 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 punch acabou em inglês oi isso é 15 minutos de um episódio mano quem é o more fuck quem é o more fuck óh agora eu tenho um AK47 e eu morramente vou matar todos da pasta agora eu sou robote matar todos os héteros isso é estranho matar todos os héteros sim mano eu morramente eu morro todos os fãs de breyer eu amo os fãs de breyer fãs i kill everyone i need to kill how the how the bread you were bait i need to kill my vontade the f is brooklyn bro oh oh give me that car give me that car son of a bitch you're gonna die give me that car i need that car holy oh 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 ah oh 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 E chile cox E chile cox E dino chilis Chile moms E cum chili Eu amo os pequenos cox Os japoneses Eu amo apenas os pequenos cox Os japoneses Não, ele disse pequeno Você disse pequeno Sim Eu não gosto de pequenos Eu gosto de pequeno Muito grande Big e branco Big e branco And black And black And mums And dino And dinos Give me your ass And your like Bros In this video Oh shit guys Give your like To this video Like this video Subscribe to the channel Look at the description Follow us on twitter Facebook Instagram And suck my And suck my cox And discord And skype You're the black member bro You're the black member Fucking black member I'm fucking black member I'm fucking black member